Você sabe quais são os dispositivos utilizados para captação de som? Se você não sabe, você precisa saber. Então fica aqui com a gente nesse vídeo que eu vou falar um pouco sobre microfones e dispositivos de captura. Olá, eu sou Edu Viana e hoje eu vou falar sobre equipamentos utilizados para captação da fonte sonora, os diversos tipos e quais são as nossas opções. Se você não se inscrever nesse canal, inscreva-se e já curta esse vídeo. O que a gente usa para poder captar as fontes sonoras? Nós temos algumas opções. Normalmente usamos microfones para captar sons naturais, para captar vozes, instrumentos acústicos. E usamos alguns tipos de captadores, que são dispositivos que captam o som das cordas de guitarra, de contrabaixo, por exemplo, e equipamentos que são utilizados também para conexão de saída de áudio de equipamentos como teclados digitais, computados de saída de som de computador, enfim. Nós temos uma variedade de tipos de conexões que a gente usa para poder fazer com que o som entre dentro de um sistema de áudio e seja registrado. Então o primeiro deles, que é o mais utilizado a princípio, são os microfones. Microfones são dispositivos construídos justamente para poder captar da melhor forma os variados sons com suas características especiais. Sons mais graves, sons mais agudos, sons mais fortes, mais fracos. Sons com uma intensidade, muitas vezes, de ataque maior, de ataque menor. E hoje nós contamos com uma variedade de microfones com perfis muito apropriados para situações específicas. Como, por exemplo, captação de instrumentos que possuem muito ataque sonoro. Por exemplo, tambor de bateria, caixa, bumbo, são sons que têm um ataque, ou seja, um início da sua manifestação sonora com um alto volume. E que são sons que possuem um perfil bastante específico nessa questão. Outros tipos de sons, são sons mais suaves, que eles têm um crescente no seu perfil de manifestação sonora. Então, ele tem um crescente, ocorre e depois ele tem o que a gente chama de decay e release. Ou seja, ele diminui de volume e termina. Para cada um desses tipos, nós temos microfones específicos. Normalmente, os microfones dinâmicos são microfones mais apropriados para questões de captação de som com mais ataque. E quando eu preciso usar o microfone mais próximo da fonte sonora. Quando eu uso um microfone mais próximo da fonte sonora, isso também permite que eu tenha um pouco menos de vazamento de fontes sonoras próximas. Por exemplo, se eu estiver gravando uma bateria, eu posso ter um microfone próximo de um tambor. Ele pode pegar um pouquinho do vazamento do som do tambor vizinho? Sim, mas é bem pouco. E eu posso ter um outro microfone que também preserva essa separação do som. Um outro tipo de microfone, bastante utilizado também para sons mais delicados, ou sons que possuem mais harmônicos, ou sons com baixo volume de manifestação sonora, são os microfones condensers. São microfones com uma construção que tem uma sensibilidade maior e podem ser utilizados a uma distância um pouco maior em relação à fonte sonora. Eles têm a capacidade de ter uma captação de alta qualidade nas faixas de frequência, captando muitos harmônicos, e com qualidade e cristalinidade em frequências médias e altas, e permite que eu use o equipamento a uma distância um pouco mais afastada da fonte sonora. E esses microfones também têm algumas configurações de controle de sensibilidade, controle de cortes de graves e assim por diante. Então, não existem obviamente só esses dois tipos de microfone, mas esses são os mais utilizados, que são os condensers e os dinâmicos. Os condensers, eles, por conta da sua construção, precisam utilizar um tipo de energia chamado phantom power, que é uma energia de 48 volts, que alimenta o circuito do microfone para que ele funcione. Então, eu tenho aqui um microfone dinâmico, esse aqui principalmente é usado para gravação de voz, mas pode ser usado para gravação de instrumentos de percussão, enfim. E ele tem essa construção que permite que eu use bem próximo da fonte sonora. E esse aqui é o microfone condenser, que é um microfone que tem uma construção que permite que ele seja utilizado a uma distância maior, ele tem uma sensibilidade bastante grande em relação à fonte sonora. E por conta disso, alguns acessórios são utilizados, como por exemplo, essa suspensão aqui, que permite que onde o microfone esteja acoplado, fique isolado do pedestal do microfone. Então, se houver alguma vibração vindo pelo pedestal do microfone, ele não passa para o microfone, porque existe aqui os elásticos que impedem essa transmissão de vibração. A gente pode ver aqui também um outro tipo de microfone condenser, que também tem uma suspensão, um microfone de condenser com uma cápsula grande. Bastante interessante esse modelo, porque ele pode ser utilizado para frequências graves com um resultado bastante bom. Aí você fala assim, bom, então o condenser é melhor do que o dinâmico? Não. Depende da situação, o condenser é mais apropriado. E dependendo da outra situação, o dinâmico é mais apropriado. Então, varia de acordo com a aplicação. O outro dispositivo utilizado para captação são os conhecidos captadores que a gente encontra nas guitarras, nos contrabaixos elétricos, e que são dispositivos que captam magneticamente a vibração da corda de metal e transformam isso em variação elétrica e são transportados através de cabos, como por exemplo, o cabo que a gente chama de conexão de linha, que são os P10, liga na guitarra e liga na interface, ou liga na mesa. Então, esse tipo de cabo aqui é bastante apropriado para esse tipo de dispositivo de captação sonora. Para os microfones, nós temos os cabos XLR balanceados, que são um outro tipo de conector, que possui fêmea e macho, e são cabos que são blindados normalmente. O que quer dizer isso? São cabos que têm uma proteção contra interferências, interferências de sinais magnéticos, de sinais de rádio, enfim. E, por conta disso, eles possuem uma construção mais robusta para justamente evitar esse tipo de problema. Tanto os microfones condenses quanto os microfones dinâmicos, ou seja, qualquer tipo de microfone, utiliza essas conexões XLR que são um padrão para esse tipo de equipamento. Então é isso. Se vocês curtiram esse conteúdo, inscrevam-se no canal e já curtam esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, mandem aqui nos comentários que a gente responde. Ok? Até a próxima.